Porque aqui é GLM, moleque Fala rapaziada, GLM Tô começando mais um vídeo, se liga que eu não tô mais desses postes aqui, mano Os caras tão inventando coisa, hein Não tô mais desses postes que colocaram aí agora Vai passar uma energia forte aí pelo jeito, hein Você tá dando Pô, mano, só vivemos, atrasar Não vou arriscar aqui porque tá osso isso aqui, ó Os dois tão no celular, mano O motório naquele caminhão e esse Aí é osso, né, mano Tô com a bateria, zero bateria Na moto Tivemos que fazer pegar no tranco, o LED tá piscando Identifique-se Tá sem bateria, mano E é uma bateria, ó a poeirão que tá ali, Lec Cê é louco Eu vou por aqui também Esse aqui é o lugar, asfaltaram agora Antigamente não tinha asfalto aqui Ó a tara do caminhão aqui, tá um risco, hein Fih, cê é louco Celularzão direto E nem aí pro processo Então aqui asfaltou recentemente Antigamente era só no barro Chama, fiote Aí, ó, os postão aí, ó Cê tá doido, motório Entrou a terceirinha no lugar da segundinha Mano, tô de olho nos escapamentos, Dory Nossa, os homens logo ali, né É isso mesmo, tio Não consigo ver se é mesmo Mas eu acho que é Aí, pô, toda vez, mano Tô de cara com os homens É a viatura, velho Daí tô de olho no escapamento, Dory Mas desse jeito aí Aí não vira, né Os homens aqui embaçam muito, mano Eu tenho quase certeza que é É a viatura, velho Já me lasquei Já vão atrasar mais ainda Porque eu não queria atrasar Já me deu tudo Já de volta Já mortamos aí Cê tá doido Aí já meio que Foram pra um lado Não vai pro outro Pensou, mano? Aí já é osso, né? É botar o escapamento e dar de cara com os homens, mano Aí é ruim, né? Documento Só tô com o documento original ainda Original não, digital Mas tá bom Então é isso aí, rapaziada Vamos que vamos Eita, nós estamos indo lá pro fim do mundo Eu deveria estar 6h15, mano Lá no... Quase no Liriu Se brincar é 6h15 agora Chama, Lutra Vamos com a luz alta Tá... Não sei nem se tá funcionando Porque... Aí, ó Só saiu Ei, Deus O que esse cara quer fazer? Horário congestionado Nossa Senhora Não posso abusar muito Porque a moto já me deu um sinal, né? Vou sair fora que decide Vamos lá, vamos lá!